E aí pessoal, beleza? No vídeo passado a gente finalizou a rota do Nanjo E a gente vai começar agora a rota da Ellie Nessa nova gameplay a gente vai começar com o dinheiro E com as cartas que a gente juntou na gameplay passada Então vai ser um pouquinho mais fácil E nessa gameplay eu não pretendo fazer todas as quests não Vou ser mais objetivo O objetivo dessa quest, dessa gameplay agora com a Ellie Vai liberar a X Dungeon Que libera depois que a gente zera fazendo a rota do Nanjo E a rota da Ellie Então a gente vai finalizar a rota da Ellie Pra poder começar a X Dungeon Então vamos lá Vou aqui pro restart Aí aqui a gente vai importar Algumas coisas que a gente tem da gameplay anterior Que no caso vai ser os itens E as cartas Vamos lá então Muita Mas não é o meu, não é? Não é o meu, não é? Não é o meu, não é? Não é? Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.